Quando usar o estacato? Essa é um pouquinho polêmica, porque estacato, eu gosto muito ali, não gosto. O estacato, enquanto eu quero beber água, eu brinco que é igual quando a gente fala de ópera. Ópera, ou você adora, ou você odeia. Então tem gente, eu não vou usar o estacato. Eu faço tudo em estacato na minha orquestra. Tudo. Dá de cantar em estacato. Olha, professor Marcos, quando eu não uso mais, é porque eu não tenho achado necessidade de usar. Mas, por exemplo, eu usei bastante, assim, quando a orquestra está muito rápida. Sabe aquela coisa atropelada, fora de tempo e tal? Aí o estacato... Posso abrir mais um hino aqui, produção? Só para dar um exemplo aqui. 2, 5, 6. Esse hino aqui tem uma tendência de correr, que é uma beleza. Tem hinos que a estrutura leva a correr, né? 2, 5, 6. Importante saber o que a estrutura leva a correr e atrasar. Esse aqui, se você deixar, ele sai mais ou menos assim, ó. Aí fica aquela coisa sem pulso. É isso mesmo. Vamos imaginar que aconteceu isso. Aí, sim, dá para fazer um estacato. Mas marcando nota a nota aqui na cabeça, né? Daí, fazer o uso da batuta, batuta arriscadinha, amassadinha, igual essa do Felipe, né? Usar a estante ou alguma superfície para você bater. E aí você tem que fazer... Fazer as pessoas se ouvirem, né? Por exemplo, só que o estacato, nesse caso, Marcos, eu faço ele lento, tá? Eu saio totalmente fora do andamento. Por exemplo, para corrigir. Normalmente isso acontece porque a orquestra não está olhando para mim. Né? Então isso faz com que a orquestra olhe para você. Mas eu, além disso, eu não vejo muita utilidade para o estacato, não. Nesse caso, eu não vejo. Como exercício, não. Não vejo muita utilidade. Só para isso. mas ultimamente eu não tenho achado necessidade, não. Entendi que bacana. Isso, por quê? Nos traz o seguinte à mente. O estacato é utilizado para um fim. Sim, é um remédio. É um remédio. Ele não é uma coisa que você fez assim, ah, eu fiz para fazer. Você fez porque precisava do exercício. E normalmente, eu como músico sentado ali, vejo que na maioria das vezes que o pessoal pede estacato, se toca acima do andamento e dá o efeito contrário. Quando pede estacato, normalmente é para correr. E eu uso o estacato justamente para fazer o efeito contrário, para dar uma freada. E aí E aí E aí Obrigado.